E aí O que é bom? E aí Já é bom lá, né? É bom que eu estou tentando em mim lá E aí Ok FACTION Level 1 What is the correct answer? What is the correct answer? Fret what's going on What is the correct answer? O que é o correcto? 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 O que é o correcto?